E o deputado Betão, de forma remota, declara aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da quarta sessão legislativa ordinária da décima de forma remota, declara aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e a subscreve. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Antes de iniciar o processo de votação, indago as deputadas e deputados presentes se podemos efetuar a votação em bloco, obviamente, acatando o eventual pedido de votação destacada. Caso alguém se oponha à votação em bloco, favor manifestar-se. Antes de iniciar o processo de votação... Agora é aqui aí. Aprovada. Se podemos efetuar a votação em bloco... Opa, peraí que tem problema. É que está dando eco lá. Segue? Aprovada a votação em bloco. Quero registrar aqui também a presença da deputada Ana Paula Siqueira, vice-presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Agora a senhora pode ler todos os requerimentos, primeiro e depois põe em voto. Sobre a mesa, requerimentos, seguintes requerimentos. Deputada Beatriz Serqueira, seja realizada a audiência pública para debater o quadro de risco e violações da população atingida pela mineração no contexto das chuvas e alagamentos no Estado. Que seja realizada a audiência pública para... Deputado Betão. Que seja realizada a audiência pública para debater as recentes medidas tomadas pelo Poder Executivo para a composição do Conselho Estadual de Juventude, por meio do Decreto número 48, 534 de 2022, bem como discutir as diretrizes e políticas públicas destinadas aos povos, aos jovens, adolescentes e Minas Gerais. Requerimento de minha autoria, deputada Leninha, que seja realizada a audiência pública para debater a ordem de desocupação e demolições e edificações de mais de 30 famílias situadas em situação de vulnerabilidade social, residentes no Beco Fagundes, bairro Jardim Teresópolis, Betim, nos autos do processo número 5.01489, 68, 2020, de 8, 13 e 27, em trâmite na comarca de Betim, bem como os desdobramentos inerentes à decisão judicial e possíveis violações de direitos humanos. Requer que seja marcada a diligência dessa comissão até o aeroporto internacional Tancredo Neves, em Confins, para que recepcione os brasileiros deportados dos Estados Unidos, da América, que nessa oportunidade seja apurada a manutenção de algemas usadas nesse cidadão em espaço aéreo brasileiro. Esse requerimento é do deputado Alencar da Silveira Júnior. Também do deputado Alencar, que seja realizada audiência pública para debater a situação envolvendo os cidadãos brasileiros deportados pelo governo norte-americano, onde os mesmos são enviados, algemados pelo território americano, até o desembarco no aeroporto internacional Tancredo Neves, em Confins. Requerimento do deputado Beatriz Serqueira, que seja formulada manifestação de apoio ao médico, professor e ambientalista Apolo Eringi Lisboa, indelizador e fundador do projeto Manuelzão, pela criminalização que está sofrendo através de ajuizamento de ação pela Federação de Indústria do Estado de Minas Gerais. A tentativa de criminalizar sua atuação se dá em função de denúncias constantes que o ambientalista tem feito acerca das retiradas abusivas de água dos rios, lençóis profundos, com ou sem otoga, que tem deixado sem abastecimento agricultores familiares e consumidores. Requer que seja encaminhada a Polícia Militar, deputada Beatriz Serqueira. Pedido de providência para apuração imediata da perseguição, ameaça, homofobia e agressões sofridas pelo advogado João Augusto Maia, do namorado Matheus Felipe Batista, por parte dos sargentos da Polícia Militar, no último domingo, quando foram agredidos fisicamente pelo militar com uma barra de ferro, bem como para apurar a conduta de policiais militares que foram acionados para realizar a ocorrência policial. Só por favor, esclarece que este requerimento tem um de autoria da senhora com o mesmo teor, e que ele vai ser refeito e votado de autoria com o mesmo teor, e que ele vai ser refeito e votado de autoria com o mesmo teor. Suspendo os trabalhos para entendimento. Em votação de Minas Gerais, dando em seja inúmeras violações. Requerimento da deputada Andréia, Beatriz e deputado Betão. Em votação dos requerimentos. Caso queiram votar contra algum requerimento ou solicitar a votação destacada, favor, manifestar-se nesse sentido. Aprovados os requerimentos. A presidência destina-se a terceira fase da terceira... Esse aqui acabou? Voltou os requerimentos. É porque quem era contrário tinha que se manifestar. Agora é as oitivas. É porque não acabou a fase ainda, né? Tem os requerimentos da senhora, que a senhora pode ler, passar para a presidência da deputada Beatriz, põe em votação. Em votação ainda é requerimentos. Faço agora a leitura de requerimentos de minha autoria. Não, passa a presidência da deputada Beatriz para colocar em votação o requerimento de minha autoria. Presidenta, boa tarde. Boa tarde aos colegas que estão aqui conosco, remotamente. Eu passo a palavra para a vossa excelência, para que a vossa excelência possa fazer a leitura dos requerimentos. Leio rápido aqui. Que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedir de providência para que apure possível omissão da polícia militar no caso de homofobia ocorrido no dia 13 de fevereiro de 2022, envolvendo um policial militar como agressor ao estudante Matheus Felipe Batista e o advogado João Augusto Maia como vítimas. As autoridades policiais, na ocasião, além de se recusar a qualificar como homofobia, a conduta do autor, não conduziram testemunhas e liberaram o agressor, fazendo com que fosse descaracterizado o fragante. Requerimento de minha autoria seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informação acerca da data do início das obras de instalação de energia elétrica na ocupação Rosa Leão, parte do conjunto Isidora, na região norte de Belo Horizonte, bem como o cronograma de execução para acompanhamento. Seja realizada audiência pública para debater acerca da ausência de água potável e não recomendação do consumo. Posteriormente, análise da qualidade da água da cisterna do Wilton de Andrades, da comunidade quilombola Saco Barreiro, em Pompéu, devido ao risco de dano à saúde. Que seja realizada audiência pública para debater os impactos das últimas enchentes na aldeia Narroxorran, que envolve a lama do crime da Vale, em Brumadinho, para dentro do território, tornando as condições de permanência na aldeia, as mais do Rio Paropeba, insalubre. A aldeia alega a necessidade de ser reassentados em outro território e direcionados por reivindicação para a Vale, como uma forma de recompensado por mais esse novo impacto decorrente da ruptura da barragem Córrego do Feijão. Que seja realizada audiência pública para debater os impactos para os direitos humanos das comunidades que vivem no entorno do Parque Estadual de Minas Gerais, que foram incluídos no Programa Nacional de Desestatização e para o Programa de Parceiros no Investimento da Presidência da República. Seja realizada audiência pública para debater a importância da criação e desenvolvimento de políticas públicas que assegure o efetivo exercício dos direitos humanos dos agentes de segurança pública no Estado de Minas Gerais, bem como para garantir o efetivo acompanhamento e encaminhamento de denúncias e possíveis violações de direitos humanos no âmbito da corporação. Que seja encaminhada a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedir de providências para que garantam o cadastramento dos moradores da ocupação Vila Maria às margens do anel rodoviário nas políticas de assistência social do município. Que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedir de informações sobre possíveis violações de direitos humanos ao cidadão mineiro retornar no Estado dos Estados Unidos da América a relatos envolvendo o uso de algemas durante o trajeto entre o país de origem e o Brasil, bem como de tratamento incompatível com o princípio da dignidade humana conferida a essas pessoas por autoridades internacionais, perguntando-se sobre as providências que estão sendo tomadas pela Secretaria a respeito da questão. Que seja encaminhada a Superintendência de BH do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e com fins ao presidente do Conselho Nacional de Migração em Brasília, pedir de informação sobre as possíveis violações de direitos humanos a mineiros retornados dos Estados Unidos da América a relatos envolvendo o uso de algema durante o trajeto entre o país de origem e o Brasil. Que seja realizada audiência pública para debater as consequências para os direitos humanos no fim da suspensão dos despejos e desocupações referente à regressão e descumprimento de preceito fundamental 828, que estendeu os efeitos da Lei nº 14.216, de 31 de março de 2022, lei que suspende os despejos durante a pandemia. Seja realizada audiência pública para debater a regularização fundiária e a demarcação indígena no último governo Bolsonaro, PL e Kiriri. Seja realizada audiência pública para debater a importância da luta das mulheres na garantia dos direitos humanos no Estado de Minas Gerais. Requerimento também de minha autoria, que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CDS, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedir de providência para que seja fornecido curso de formação para os profissionais de segurança pública do Estado de Minas Gerais, para que consigam acolher, qualificar corretamente o crime de homofobia criado a partir da discussão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão de nº 26, no mandato de injução de 2019, no Supremo Tribunal Federal. Que seja realizada audiência pública para debater a resolução nº 57, de 2022, da SEJUSP e seus aspectos relacionados à temática de direitos humanos. Essa resolução, ela autoriza o trabalho voluntário das pessoas privadas de liberdade em serviço público. Seja encaminhada ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Defesa dos Direitos Humanos, de Apoio Comunitário Cal Direitos Humanos, ao Ministério Público, à Secretaria de Justiça, pedir de providências para que sejam apuradas as seguintes denúncias recebidas pela comissão a partir de relatos coletivos dos coletivos familiares de cada recluso da unidade de Francisco Sá e todas as mães, filhas, esposas, irmãs e irmãs reclusos de liberdade da unidade do presídio regional de Montes Claros acerca de supostas violações de direitos humanos ocorrendo nas respectivas unidades prisionais, conforme o documento é anexo. São isso, são 17 páginas. Faltou um pouquinho aqui, está acabando. Estou lendo bem rápido aqui. Seja realizada audiência pública para debater as violações de direitos humanos na cidade do Cerro em decorrência da aprovação pelo Codema Municipal do Novo Empreendimento Minerário para a Cidade da Empreteira Onyx Mineradora. Seja realizada audiência pública para debater a denúncia de que a comunidade quilombola de Croatá, localizada em Januária, estaria sendo expulsa de forma violenta do seu território. A comunidade já foi expulsa duas vezes por outro fazendeiro e está sob a terceira tentativa de consolidar moradinha no local do seu território, longe da cheia do Rio São Francisco. que seja encaminhada a secretária de Estado de Justiça, pedir de providência para que analise e implemente as seguintes medidas requeridas na reunião da Ouvidoria Nacional dos Serviços Penais, DEPEM, com a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e com os familiares de custodiados do sistema prisional. Com os membros do Conselho Estadual de Direitos Humanos e a Corregedor-Geral da Defensoria Pública. Conforme a anexa, revisão da resolução conjunta vigente, especialmente para ampliação da visitação, permissão da visitação de crianças já vacinadas, implementação do projeto de tratamento tuberculoso do sistema prisional, fim da exigência de comprovação de união estável para visita íntima, necessidade de participação dos familiares na elaboração de políticas públicas para o público de pessoas privadas de liberdade, sobreviventes do Cáceres e egressos do sistema prisional. Garantia da segurança alimentar aos custodiados, fim da supernotação nas unidades prisionais do Estado. maior cuidado e atenção na saúde mental para evitar adoecimento e suicídio de policiais penais e dos privados de liberdade, elaboração e criação de medidas efetivas de combate à tortura física, psicológica, dos custodiados e dos familiares, fim das transferências arbitrárias, garantia de funcionamento do setor de gestão de vagas, integração com a execução penal, criação de um mecanismo que vise suplantar a dificuldade de implementação do direito à remissão pela leitura, solicitação de identificação de kit pelo cadastro quando ausente o documento no SEDEX, fim de impedimento de visitação por pessoas com infopem, maior atenção à exigência do uso de máscaras pelos policiais penais, uma vez que esses têm sistematicamente se recusado a utilizar, revisão das condições estruturais e humanas do sistema penitenciário de Minas Gerais, de forma a permitir ressocialização dos custodiados, apuração de denúncias referentes a reiteradas ações abusivas do GIR, maior atenção à questão do kit SEDEX, que têm sido alvo de reiteradas devoluções e extravios, garantia no atendimento à saúde integral nas unidades prisionais. que seja encaminhada ao Ministério Público em Divinópolis, a coordenadoria de combate ao racismo e todas as outras formas de discriminação, ao Ministério Público de Minas Gerais e Belo Horizonte, pedir de providências para que seja apurado denúncias do conselheiro Adjianair Silva de Divinópolis por intermédio do Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial acerca de violações de direitos humanos por racismo e divulgação do nazismo. Trata-se de um ataque cibernético realizado no momento em que ocorreria a Conferência Municipal de Igualdade Racial no município de Divinópolis. Nossa conferência iniciou Dessa forma, solicitamos informação acerca do andamento da investigação e que sejam tomadas devidas providências para garantir a célere apuração e responsabilização da conduta criminosa. que seja realizada audiência pública para debater possíveis violações de direitos humanos dos usuários do BRT na região metropolitana de Belo Horizonte. Esses são os requerimentos, deputada, presidenta. Obrigada, deputada Andréia. Parabenizando, Fossa Excelência, pelo trabalho parlamentar. Os requerimentos estão em votação. Lembrando que os deputados que discordarem se manifestem ao microfone. Não há manifestação em contrário. Todos os requerimentos foram aprovados. Devolvo a presidência dos trabalhos para a deputada Andréia de Jesus. Obrigada, deputada Beatriz. Presidenta, eu queria pedir declaração de voto antes de Fossa Excelência passar à próxima fase. Com a palavra, deputada Beatriz, para a declaração de voto. Quero agradecer aos colegas parlamentares pelo voto favorável à manifestação de apoio ao professor Apolo que nós acabamos de aprovar aqui na Comissão de Direitos Humanos. termos um posicionamento do poder legislativo estadual quando uma pessoa, no seu uso da sua cidadania, da sua militância em defesa dos nossos territórios, do bem viver, da coletividade, que é o que o professor Apolo faz, pelo seu trabalho, ele tem sido criminalizado hoje, respondendo por uma ação ajuizada pela FIENG, ter o posicionamento da Assembleia Legislativa favorável ao professor é uma importante demonstração de que nós não aceitamos a criminalização daqueles e daquelas que fazem a luta social, a luta popular, e a luta que em Minas Gerais tem sido travada há bastante tempo contra o poder predatório da morte, poder político e o poder econômico das mineradoras. Então, quero agradecer esse posicionamento da Comissão de Direitos Humanos na votação de um requerimento de minha autoria. E quero aproveitar, presidenta, nesse momento da declaração de voto, de manifestar mais uma vez o meu posicionamento contrário e o meu repúdio ao que a FIENG hoje tem buscado, junto ao Judiciário Mineiro, a declaração de inconstitucionalidade de um importante artigo, de uma legislação importante que nós aprovamos nessa casa, depois de dois grandes crimes cometidos pelas mineradoras. No caso, o primeiro crime foi em 2015, cometido pela Vale Samarck BHP Pillington, que diretamente resultou no assassinato de 20 pessoas, atingiu a nossa bacia do Rio Doce e milhares de pessoas. O segundo, assassinato de 272 pessoas, no dia 25 de janeiro de 2019, com o segundo rompimento da barragem, dessa vez embrumadinho, com todas as consequências que a população vive e impactos que são de longo prazo. A violação de direito de todas as comunidades atingidas por esses dois crimes permanece até hoje. e foram necessários três anos e dois crimes para que nós estivéssemos em Minas Gerais, é lamentável, porque nós tivemos que passar exatamente por esses dois crimes e por três anos, duas legislaturas, para termos uma legislação que trouxesse uma política estadual de segurança de barragens. No seu artigo 27, a legislação, que é a Lei Estadual 23.291, que é a Lei Mar de Lama Nunca Mais, conhecida por toda a mobilização que a sociedade civil fez em torno dessa importante resposta que Minas Gerais precisava dar diante dos crimes cometidos no nosso território. Seu artigo 27 diz o seguinte, as obrigações previstas nessa lei, que é uma legislação sobre segurança de barragens, como é que um Estado, com a dimensão do nosso Estado, com a quantidade de barragens que o nosso Estado tem, não precisaria ou não teria uma política estadual de segurança de barragens. Então, em 2019, nós aprovamos em segundo turno essa legislação, que no seu artigo 27, vou repeti-lo, diz o seguinte, as obrigações previstas nessa lei são consideradas de relevante interesse ambiental e o seu descumprimento acarretará a suspensão imediata das licenças ambientais, independentemente de outras sanções civis, administrativas e penais. As mineradoras que cometeram um crime em novembro de 2015 e a reincidente, a mesma que cometeu o crime em 2015, ela é reincidente ao cometer o crime em 2021, qual a punição a essas mineradoras? É preciso ter uma legislação que claramente diga que quando a mineradora não cumpre as suas obrigações em relação à segurança das suas barragens, tem punição, e tem que ser uma punição que a atinja, de modo que a possibilidade da punição lhe sirva de exemplo para que ela cumpra a legislação. A punição tem esse sentido pedagógico. E qual é a nossa surpresa quando agora, em fevereiro, a FIENG ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de tutela de urgência para declarar esse artigo 27 que eu acabei de ler inconstitucional. Então, a FIENG nos acusa, porque acusa o poder legislativo, porque fomos nós, deputados, nessa legislatura que votamos em segundo turno, em redação final desse projeto, do projeto de lei que originou a lei estadual que agora a FIENG questiona a sua constitucionalidade. nos acusa que nós estaríamos promovendo, que essa lei que nós aprovamos ofenderia o princípio da razoabilidade. Exatamente. 272 pessoas mortas em 2019, 20 pessoas mortas em 2015. Para a FIENG não deve ter parecido razoável esse número de pessoas assassinadas para nós termos uma legislação que estabelecesse uma política estadual de barragens. Diz a FIENG, inclusive, que a nossa legislação está impondo, por esse artigo, a pena capital. Quase estou com dó das mineradoras. Realmente, eu, que dó das mineradoras que estão sendo impostas a ela, a pena capital de suspensão das atividades. E aí eu vou seguir mais. O dó foi uma ironia de quem detém um grande poder econômico e político nesse Estado não querer uma legislação que apuna, no caso, ela não cumpria a lei. O que nós estamos diante depois dos dois crimes? Queremos continuar descumprindo a legislação sem que se tenha adequada punição, porque a declaração de inconstitucionalidade do artigo 27 da legislação estadual sobre a segurança das barragens quer dizer isso. Permitam que nós continuemos violando leis, violando direitos, não descomissionando barragens, porque o impacto pela violação dessas regras não será um impacto que fará cócegas no nosso trabalho. É isso que é, pedagogicamente, é isso que está sendo questionado. Então, de acordo com a FIENG, o artigo 27 ofende claramente o princípio da razoabilidade como medida justa. Justa. Justo era que nenhum dos trabalhadores que estivessem almoçando no dia 25 de janeiro ao meio-dia em córrego do feijão, o justo é que eles não tivessem sido soterrados pela lama. Mas, segundo a FIENG, a nossa legislação no seu artigo 27 ainda ofende o princípio da proporcionalidade. Por quanto, estou lendo, desmedido, inadequado e desproporcional em sentido estrito. Ou seja, é uma aberração a tentativa da FIENG de querer que os empreendimentos continuem atuando, que barragens não precisam ser descomissionadas, porque é isso que ela está dizendo. Não queremos a punição para o caso do não cumprimento da legislação sobre uma política estadual de segurança de barragem. Então, manifesto mais uma vez meu desacordo e esse ajuizamento de ação por parte da FIENG ofende a todos nós. A ofensa não é o princípio de proporcionalidade, razoabilidade, ofende a todos nós, que sabemos o que as populações atingidas por essa lama vivem, ofende as populações atingidas pela lama, que inclusive invadiu a casa das pessoas agora, não é? Nas enchentes que nós enfrentamos, a lama está na casa das pessoas. vai lá em Mário Campos, vai lá no quintal das agricultoras familiares para vocês verem onde está a lama. Então, mineradora tem que ser punida quando não cumpre a legislação. Então, meu posicionamento, mais uma vez, presidente, e agradeço a oportunidade de partilhar essa tarde de trabalho com vossa excelência. Obrigada, deputada Beatriz. Peço sempre para a gente manter o nosso quórum, porque nós também vamos trazer para a oitiva, a oitiva do cidadão, essa terceira fase da segunda parte da reunião, para ouvir a seguinte cidadãs sobre incêndio ocorrido na comunidade Isidora como uma vítima fatal. Nós vamos ouvir agora com a palavra a senhora Rosemary, Rosemary Almeida Franco. Pede ela mesmo para abrir o microfone dela. Rosemary. A senhora consegue abrir o microfone para fazer a sua oitiva? Está ouvindo? Estamos ouvindo. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Quero cumprimentar os parlamentares e os demais presentes. Eu sou uma das coordenadoras, eu e a Wanda, do Rosa Leão. E nós queremos reivindicar, pois há nove anos nós vêm lutando por direito, a moradia e dignidade. A FEMIG já era para ter colocado luz há muito tempo, pois a Copasa e a Copasa e a Copasa também. Nós não temos água nem luz. E a prefeitura já liberou para colocar água e luz aqui. E nós perdemos uma companheira de luta semana passada aqui, ela foi eletrocutada. Olha a situação que nós moramos aqui aos fios. Está dando para ver? Está dando para ver? Está dando para ver? A câmera está desligada. A câmera da senhora está desligada. aqui vai o áudio. Pronto? Deu para ver? Está dando para ver agora? Sim, está sim. Obrigada, deputada André. Vocês ouviram? Ouvindo, estamos ouvindo bem. A senhora mostrou em uma área, a gente não conseguiu ver que a câmera estava desligada. O problema é que com a câmera ligada acho que não vai... A nossa ocupação está como nós vivemos, as ruas aqui, como nós vivemos. Olha os postes. Ontem fiquei sem luz, porque dá cuito direto, pega fogo. Então, nós vivemos aqui sofrendo demais. Abandonados pela prefeitura, pela senhora, MIG. Então, nós queremos justiça. Nós queremos, deputada, que olhe para a nossa comunidade, que nós estamos de luto. A gente vê uma amiga, companheira, morta, queimada e sem fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Nós queremos pedir justiça. Queremos que vocês, parlamentares, olhem para a gente, olhem para a nossa comunidade, que nós estamos sofrendo demais. Nós queremos mais dignidade. É um direito nosso. É um direito nosso pagar. Nós queremos pagar a luz, pagar a água. A rua aqui está toda cheia de buraco para passar um carro. No dia que veio buscar o corpo da nossa companheira, o Rabequão teve que fazer reais, porque não subiu na rua. E juntou os moradores. E os moradores empurrando também. Né? Norte também do senhor que ficou quase todo sentado no vaso para retirar o corpo dele. Então, o difícil acesso aqui é muito grande. A gente... Rosa Leão, um local aqui que é de Belo Horizonte, aqui faz parte de BH. Então, nós imploramos por justiça. E eu quero agradecer pela palavra. Obrigada. Vamos para ouvir direitinho? Deu para ouvir. Se a senhora também quiser complementar, mas ouvimos. De fato, o que a senhora trouxe, inclusive foi noticiado, a senhora Zislaine, uma mulher de 49 anos, morreu queimada na ocupação Rosa Leão. Uma região que já teve edital aberto pela CEMIG para que a CEMIG instalasse os postes e garantisse a energia elétrica na região. Infelizmente, por esse atraso do Estado, mais uma morte fica aí registrada na comunidade. A comunidade hoje está de luto, mas também trazendo para esse espaço da Comissão de Direitos Humanos vocalizar mais uma vez essa denúncia grave. O quanto o descaso do Estado com as políticas públicas levam à morte. É de tal aberto, precisa dar início urgente à instalação. As pessoas estão vivendo hoje com um abastecimento não regular por uma responsabilidade direta da CEMIG que hoje a casa, a deputada Beatriz está aqui acompanhando, hoje a casa fechou o relatório sobre a CPI da CEMIG. Uma empresa que está aqui sobre investigação dessa casa também está devendo a comunidade da ocupação Rosa Leão, que está dentro da região da Isidora, que já tem um acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, o apelo da comunidade é que seja estabelecido o serviço legal, justo, de direito humano, que é acesso à energia elétrica, porque muitos lá precisam da energia elétrica. é uma questão fundamental manter os alimentos refrigerados, manter a insulina refrigerada. É muito grave a situação e aí eu já agradeço às moradoras, principalmente mulheres, chefes de família, que confiaram na Comissão de Direitos Humanos essas denúncias. E aí eu quero encaminhar aqui para a gente aprovar, não sei se daria para a gente aprovar hoje, mas um pedido de visita técnica dessa comissão para a gente acompanhar os procedimentos de instalação conforme a CEMIG respondeu por telefone, que o edital já tinha sido contemplado pregão. Então, todo esse procedimento burocrático tinha sido superado. Então, nós precisamos acompanhar de perto como vai se dar essas obras para garantir o abastecimento de energia elétrica. Então, a gente deixa o requerimento pronto, a gente aprova na próxima comissão de visita técnica na ocupação Rosa Leão e Isidora pela Comissão de Direitos Humanos. Indago, quero registrar aqui que no início da comissão eu registrei a presença da deputada Ana Paula Siqueira como vice-presidenta da Comissão de Defesa de Direito das Mulheres. Ela é presidenta da Comissão de Defesa de Direito das Mulheres e eu sou a vice-presidenta da Comissão. Quero parabenizar a vossa excelência pelo belíssimo trabalho, deputada Ana Paula. Indago, se alguém deseja fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência. Agradeço, dona Meire, que está aí, as moradoras da ocupação. Muito obrigada pelo espaço. Nós vamos fechar já, estamos fechando a comissão, mas os nossos compromissos e requerimentos já foram aprovados de pedido de formação à CEMIG e a gente reforça hoje com o pedido de visita técnica dessa comissão aí na ocupação Rosa Leão para acompanhar os trabalhos que a CEMIG falou que iniciaria agora no mês de março. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos parlamentares, parlamentares, deputada Ana Paula, deputada Beatriz, deputado Betão. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária conforme a edital de convocação a ser publicado, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.